Fala, Raizada! E aí, rapaziada? Tamo junto! Mais um vídeo pra vocês aí. Hoje eu vim falar da polêmica da chuteira do Ju e vou dar meu palpite sobre os confrontos da Copa do Brasil. Mas, antes de começar, eu tenho que mandar um alô pra essa galera aqui, ó. Lá, lá, e a corrente forte não se quebra, complexo do Lins, união eterna. Ah, alô pra galera do Morro do Encontro, Cachoeirinha, Cachoeira Grande, Gambá, Cutia, Morro do Amor, Árvore Seca, Apê do Lins, Barreira do Lins, Geraldo Lir de Vasconcelos, galera que é fechada com ninja sincero. Tamo junto, um abraço e muita paz pra galera do Lir de Vasconcelos. Galera, se inscreve no canal, toca o sino aí, deixa um like, deixa deslike, comenta e ajuda aí a compartilhar pra crescer o canal. Valeu? Tamo junto! Vamos começar pelos confrontos da Copa do Brasil. O São Paulo pegou o Vasco e o São Paulo vai passar o carro, irmão. O São Paulo vai ganhar do Vasco nos dois jogos e o São Paulo vai se classificar pra próxima fase da Copa do Brasil. Mesma coisa é o Fluminense. O Fluminense, além de ter a obrigação de ganhar do Criciúma, vai atropelar também. Vai ganhar o Criciúma nos dois jogos e o Flusão vai se classificar. Quem vai se classificar também e vai atropelar vai ser o Mengão. O Flamengo vai passar o carro, não tem essa porra de A, de B, de C, de D, de F. O Flamengo tá com vocabulário, com abecedário, com analfabeto todo em dia. Vai atropelar o ABC. Agora, o Grêmio vai se foder pro Vitória, irmão. Anota o que eu tô te falando aí, escreve. Escreve no teu caderninho aí. O Vitória que já passou por cima do Inter, agora vai passar o carro no Grêmio. E vai ser o campeão gaúcho. Vitória que não ganha o campeonato baiano, mas vai ganhar o campeonato gaúcho. Porque vai ganhar do Inter, já ganhou do Inter e vai ganhar do Grêmio. O Santos vai passar por cima do Juazeiro. Não tem como o Santos, bicampeão da Libertadores, tricampeão da Libertadores, bicampeão do mundo, bicampeão do mundo. Não tem como o Santos perder pro Juazeiro. Pelo amor de Deus, vamos parar com a sacanagem aí. Se o Santos perder pro Juazeiro, é pro Diniz nunca mais dirigir um time em lugar nenhum. E você que tá vestindo a camisa do Santos, se você perder pro Juazeiro, foi eliminado, rasgue essa camisa, irmão. Rasga essa camisa, com todo respeito. Aliás, não rasga não. Não rasga não. Rasga a tua pele. Porque a camisa do Santos tem mais valor que a tua pele. Porque se você perder pro Juazeiro, você tem que sair do Santos. Você não pode nem passar de ônibus na Vila Belmiro. Outro confronto aqui. CRB e Fortaleza. Fortaleza tá bem na Série A do Campeonato Brasileiro. Vai atropelar. Vai passar o carro. Vai amassar. Vai embrulhar o CRB. CRB não vai dar conta do Fortaleza. E o Fortaleza vai se classificar. Bahia e Atlético Mineiro, irmão. O povo do Axé vai ganhar o Galo. Pode ter certeza disso. O Atlético Mineiro é uma incógnita. Ninguém sabe o que vai acontecer com o Galo. Um dia joga bem. Outro dia joga mal. Melhor time da Libertadores no momento. Mas empatou com a Chapecoense. Empatou com a Chapecoense, irmão. Último colocado do Brasileiro. Então, o Axé, a Bahia, o povo baiano vai passar o carro no Galo. Vai ser sofrido. Vai ganhar nos pênaltis. O Bahia vai ganhar nos pênaltis do Galo. Mas vai se classificar. Ó. Eu... Ah. O clássico dos Atléticos. O clássico dos Atléticos. Atlético Paranaense. Atlético Goianiense. Quem vai passar? Vai ser o Atlético Goianiense. Vai ser o Atlético Goianiense. E vai ser jogo duríssimo também. Vai passar nos pênaltis, irmão. Atlético Goianiense vai passar nos pênaltis do Atlético Paranaense. Então é isso. Vai passar Flamengo. Vai passar Santos. Vai passar Vitória. Vai passar Bahia. Vai passar Fluminense. Vai passar São Paulo. E vai passar o Fortaleza. Agora vamos falar da polêmica da chuteira do Jô. Irmão. Essa parada mesmo. Essa porra mesmo. Tem que punir. Tem que punir. Eu tô fechado com a diretoria do Corinthians. Gavião Ardafiel é preto, irmão. Camisa da Gavião Ardafiel é preto. O Corinthians é preto e branco. Os alemães lá do outro lado. O Palmeiras. Rival do Corinthians. É verde. É verde e branco. Então, meu irmão. Tem que proibir jogador do Corinthians até de comer alface. Não pode botar verde no corpo, irmão. Enquanto estiver jogando com a camisa do Corinthians, não pode botar verde no corpo. Tá com a chuteira verde. Tá com a cueca verde. Tá com brinco verde. Pulseira verde. O que for. É punido. Tá certo a torcida. A diretoria do Corinthians. Tem que punir mesmo. Vai botar verde quando estiver jogando do outro lado. Aqui é preto, irmão. Aqui é preto e branco. Aqui é Gavião Ardafiel. Mancha verde é verde. Gavião Ardafiel é preto. Tá jogador do Corinthians com a chuteira verde. Vai botar verde por causa de quê? Então, tem que ser punido mesmo. Valeu, rapaziada. Tamo junto. Um abraço. Só que a pica tá aí, ó. A pica, até esqueci de falar. Mas a pica tá que a Nike, ela vende essa chuteira aí como azul. Aí vai fazer como? Fala pra mim. Como é que vai fazer, irmão? Se a Nike tá dizendo que a porra da chuteira é azul. Se for azul, ó. O jurídico do Corinthians aqui se foda. Porque o Jô vai carcar. Vai botar essa porra na justiça. E pode ter certeza que o Jô vai ganhar. Porque se a Nike tá dizendo que a chuteira é azul. E o Corinthians tá dizendo que é verde. Porra, alguém é doutônico nessa parada aí. Então, se a Nike vende como azul, a diretoria do Corinthians vai sentar. Agora, se a parada é verde mesmo, eu bato palma pra diretoria do Corinthians. Lá é preto, irmão. Preto e branco. Nem alface pode. Valeu? Tamo junto, rapaziada. Hoje tem rodada do Campeonato Brasileiro aí. Não é sempre que eu vou vir falar de Campeonato Brasileiro. Já tô dando logo um papo. Vou pegar, às vezes, alguns joguinhos. Que me chamar mais atenção. Se tiver uma polêmica aí, pra gente poder comentar. Pra gente poder debater. Copa América, parceiro, olha só. Não tô nem assistindo. Irmão, papo reto. Não tô nem assistindo Copa América. Porque, mano, não tem mais credibilidade de seleção brasileira pra mim. Eu perdi o interesse de ver jogo do Brasil há muito tempo. Não tem mais craque, mano. Antigamente, a gente via um jogo da seleção brasileira. Poderia ser até amistoso. Mas tava jogando Romário. Tava jogando Ronaldinho Gaúcho. Rivaldo. Edmundo. Ronaldo Fenômeno. Roberto Calo. Cafu. Vários pica, parceiro. Vários brabo. Hoje em dia não tem. Só tem o Neymar. Neymar é craque. Eu acho ele é craque. É mimadinho e tal. Precisa parar com esse jeitinho dele aí. Mas tem que respeitar. É o jeito do cara. Eu também não gosto. Pra mim é ídolo Nutella. Igual o Gabigol. Pra mim é ídolo Nutella. A torcida do Flamengo não vai ficar puto. Mas pra mim não é ídolo Raiz, não, mano. Pra mim é ídolo Nutella. Agora o Gabigol, o que é que chama ele de Gabi? Gabi. Porra. Não para com a sacanagem aí, porra. Entendeu? Então eu não vejo o jogo da seleção brasileira. Tô vendo mais até a Eurocopa, irmão. Tô vendo mais a Eurocopa que tá com torcida lá. Geral sem máscara. Geral vacinado. Tem Cristiano Ronaldo. Tem uma porrada de brabo lá, irmão. Então eu tô vendo mais a Eurocopa do que a Copa América. Valeu, rapaziada. Tamo junto. Um abraço do Ninja Sincero. Yeah!